A entrega é feita do amor, é verdade Descobri que te amo demais Descobri que você é minha paz Descobri seguir a vida, é verdade Vamos negar essa minha emoção Tanto bem triste o meu coração A minha paixão é como conhecida Meu amor, meu amor, incendia Nossa cama parece uma beira Meu olho é uma luz que pareia Meu caminhão pra roupa, lua cheia Eu não posso pensar te perder Ai, de mim esse amor, venha Se você é minha felicidade Correria de canto, pensar que é verdade Descobri que te amo demais Se você é minha felicidade Se você é minha felicidade Eu não posso pensar te perder 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 Não posso pensar te perder O amanhã E pra achar o amanhecer, Vem com a mensagem do dia a cada, Meu nome é Deus, Deus diz que é Deus meu, É o meu Deus, é o meu Deus, Como será amanhã? Deus diz que é Deus, Quem sabe é Deus, O que irá me acontecer, O meu destino, Você é meu Deus, é o 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 meu Deus, O meu Deus, Amém. Vou mais ser o meu destino Quando eu escolher o nome é Primeiro amor de um milhão E vai chegando o amanhecer Tem uma bênção de um dia que é O meu destino diz Que é meu destino É feliz, é bem feliz Vou mais ser o meu destino Nesse ponto afim O meu destino Que irá me acontecer O meu destino Será como Deus quiser Como será Como será O amanhecer Responda afim Tudo é E sabe é Deus O que irá me acontecer O meu destino 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 Música 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 Música